Fala galera do Uber pelo Brasil afora, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando aí no meu canal agora, veja essa inscrição por gentileza, ajuda muito o canal, né? O canal tá começando, então eu agradeço já de antemão. E peça o like também, né? Deixa o like aí, comentários pra gente tá trocando ideias aqui, trocando experiências. Pera aí que a Uber entrou aqui. E pra gente tá trocando umas experiências aqui que é muito bacana. Vou tirar o óculos porque o assunto que eu quero abordar aqui é um pouco sério mesmo, mais sério do que o normal. Então, tô tentando um trajetozinho aqui de 40 quilômetros de Bela Vista à Goiânia. E ontem eu conheci um novo assunto justamente no YouTube. Vocês vão reparar que eu tô dirigindo e eu olho muitos retrovisores. Eu olho sempre o meu olho olhando assim todos os retrovisores porque eu sou muito preocupado com isso. Eu dirijo sempre de forma a tá olhando um todo, sabe? Esse de 360, ver se vem alguém muito rápido, o que é que tá acontecendo na pista. O fato de eu estar gravando o vídeo não tirando essa minha atenção de tá olhando e monitorando os retrovisores. Apesar que aqui pela câmera também eu tenho uma visão pelo celular, tem o carro todinho também lá atrás, né? Tá pegando bem esse ângulo aqui. E o tema que eu quero falar com vocês aqui nesses breves minutos é... NoFape. Esse movimento, ele surgiu, eu não sei bem exatamente quanto tempo, mas ele é um movimento que vem ganhando muitos adeptos, né? Tá crescendo muito. Ontem eu tive um pouquinho de contato, eu não entendo muito, mas eu quero falar o que eu acho que dá pra... Nossa, tem que ligar a circulação interna do arco, peraí. O que dá pra mim passar pra vocês que veem meus vídeos aí em relação ao nosso trabalho. Como o NoFape pode ajudar a gente nessa atividade de Uber principalmente. Mas eu creio que ajuda em tudo. NoFape, ele é um movimento... Tem o NoFape September, né? Que eu vi lá, e agora tem o NoFape... NoFape Dezembro, né? É porque surgiu fora do Brasil, então... September, né? Dezembro e tal. Acho que é... Eu não sei bem exatamente. Meu inglês é muito bom. Vocês podem dar atenção, meu inglês é bom. Então, assim... Mas eu quero... Eu vi no canal do Copini, eu entendi um pouco mais. Eu sigo esse cara lá do Sul. Não sei se vocês seguem, eu já indico de antemão. Ele falando sobre isso. Do ponto de vista de energia, de disposição. O que o NoFape te ajuda? O NoFape consiste em... Não há prática de masturbação. É isso. E como tem muitas pessoas que, além dessa prática, faz também o consumo muito excessivo, né? O consumo de pornografia. Isso é muito sério, gente. Isso é uma coisa muito séria. Entendeu? Muito sério mesmo. Porque se você for notar, isso é uma... É uma degradação do ser humano nos dias atuais, né? Com acesso à internet muito fácil. O que está acontecendo. E com si... Então, o NoFape consiste em a pessoa não se masturbar, né? E também, consequentemente, não consumir pornografia. Qual que é o resultado disso? Pelo que eu vi, em 30 dias aí, a pessoa já vê muitos resultados. Acho que até menos a pessoa já vê resultado. Porque o ato de se masturbar e o ato de praticar o sexo em si, né? Que é uma coisa muito boa, consome energia. Consome energia vital do seu corpo. Então, automaticamente, quem pratica muito... E segundo eles, tá? Isso é... Eu estou só replicando aqui o que eu vi. Esse ato, ele faz com que a pessoa perca muita energia vital. E estão consertando aqui, ó. Algum com asfalto. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas vai dar pra ver no vídeo lá. E tá só meia pista. Então, consiste no ato... Esse ato consiste em gastar muita energia. Automaticamente, esse homem que pratica muita masturbação, ele se torna desinteressante pras mulheres. Isso é... Muitas pessoas relataram isso. E também, como ele gasta muita energia vital, ele não tem tanta disposição pra trabalhar, pra, sabe? Pra se dedicar mentalmente, ele fica também desorientado. Porque a sua percepção, ela tá muito voltada ao sexo e a coisas pornográficas, então... E vários passageiros aqui já me relataram que são viciados, sim, em pornografia. Não é meu caso. Pra mim, já vi, lógico, como qualquer um, uma pessoa, um homem comum, na minha idade ou não. É, mas tem pessoas que são realmente viciadas em pornografia. Isso é muito sério. E, consequentemente, masturbação, que as duas andam bem juntos. Mas, é... Eu vou praticar o meu feip em dezembro. Entendeu? Eu vou ver e depois eu vou fazer um vídeo sobre como foi minha experiência. Eu sei que melhora a questão física, concentração, e eu vou precisar disso em dezembro, pra me bater meus objetivos, minha meta aqui no Uber. E, pro motorista Uber, eu acho que é muito bacana, porque a gente tem que ter uma tensão muito grande, principalmente com o trânsito. A gente desprende muita energia, porque gasta-se muita energia dirigindo. Por causa que... Eu acho que tem a ver com tensão, sabe? A gente fica um pouco, querendo ou não, mesmo se você sendo um excelente motorista, você vai estar tenso. Porque o trânsito, ele te faz um pouco tenso. Passageiro, perigos locais. Então, eu vou praticar o nofeip a partir de agora. Entendeu? E depois eu vou estar trazendo essa experiência pra vocês. Como é? Eu indicaria também, porque pelo que eu vi lá, assim, essa questão de energia, sabe? De você dedicar. E outra coisa. Uma coisa que eu achei muito bacana. O nofeip, ele faz com que você se torne mais atraente pras mulheres. É incrível isso, porque parece que você está mais disponível pras mulheres, entendeu? É mais ou menos algo assim. Eu ainda vou me aprofundar mais nesse assunto pra trazer mais conteúdo. Mas é isso. Se inscrevam, deixem o like. E bora. Nossa atividade de Uber, né? Ela exige muita energia. Isso eu já vi. E essa queima de energia que a gente tem aqui, ela até emagrece a gente. Eu mesmo já emagreci. E, assim, lógico, eu também, por eu ter diabetes, né? Tipo, um, então, pra mim também, nossa, eu perco peso muito fácil, sabe? Então, pra mim, tudo que soma, que traz energia, que traz bem-estar, eu vou tentar praticar. Entendeu? Basicamente é isso. Não é fácil. Não é fácil. Nem vai ser fácil. Mas, é... Eu passo essa dica pra vocês hoje. Tenham um bom dia aí. Vamos embora. Carro de boi. Acabei de ver um carro de boi aqui, ó. Vai sair no vídeo aí. Ah, eu acho que tem umas quatro juntas de boi ali. Bem interessante, velho. Um abraço a todos, tá?